Bom pessoal, você que quer aprender marketing digital, tem que tomar muito cuidado com os gurus, tá tendo muita coisa falsa aí, muita coisa só pra sucar o seu dinheiro. E hoje eu quero apresentar pra vocês, pessoal, a respeito, falar sobre blindagem de página. Você que faz anúncio, trabalha com marketing digital, você tem que blindar a sua página. Você que tem uma página pessoal, você tem que blindar a sua página pessoal. Você vai evitar muitos, muitos constrangimentos. Então eu vou te mostrar isso pra vocês neste vídeo, beleza? Pessoal, tô trazendo conteúdo aqui pra vocês profissional. Vocês sabem que eu sou um produtor, tenho um produto aí, o Fortinan. E quero trazer pra vocês todo o know-how que eu aprendi durante esses mais de três anos. Dois anos e meio, três anos com o Fortinan. E muitos anos trabalhando com marketing digital. A respeito da blindagem de página pessoal, é uma questão obrigatória. Você tem que fazer pra poder evitar constrangimento. Como? Palavras negativas, falar mal do seu produto, falar mal de você, mandar link de outros produtos. Infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham em marketing digital que não respeitam essa regra básica, né? Essa conduta básica. Então eu quero mostrar pra você uma questão muito simples, mas que você vai ter que fazer. E compartilhamento também de arquivo. Você também que trabalha com marketing digital, você tem que compartilhar os arquivos no qual você vai oferecer para o seu afiliado. Falando nisso, vá lá na Bripe, o Fortinan tá na Bripe, faça a inscrição lá. Faça toda essa aplicação desse treinamento lá no Fortinan. A parte de afiliação já está de forma automática. E lá tem um link com todo o material pra você fazer a divulgação do produto na questão afiliado. E a gente tá pagando lá, se eu não me engano. Nem lembro, nem lembro. Tem que olhar se é 25% ou é 35%. Então, vou aqui, ó. Tô aqui na página aqui, né, pessoal. Essa aqui é a página de anúncio. Você não tem como anunciar. Quando a gente chegar nessa parte em questão de anúncio, você pode compartilhar qualquer página que você tenha. Então, ou você vai ter que criar uma página. Não tem como você subir um anúncio sem página. Então, essa aqui é a página nossa aqui do Fortinan, né. Uma delas, né, que você vai ter várias páginas. A gente sempre usa mais essa aqui, né, Saúde e Beleza, Hey News. Essa aqui é a nossa página. Esses são os arquivos das palavras negativas, pessoal. São centenas de palavras aqui. São várias palavras, a quantidade de palavras. Esse arquivo vai estar na descrição desse vídeo. O link, pra você poder fazer o download já com todas as palavras. Aqui tá num arquivo de bloco de nota, né, em TXT. Você vê aqui, ó, ladrão, vírgula, dá um espaço. Não é bem assim, vírgula, dá um espaço. Sempre assim, pessoal. Fala o que você quer, dá uma vírgula, dá um espaço, como a gente continua outra frase. Aqui também tem um arquivo aqui, né, em PDF. Com as palavras já prontas. Todas as palavras, tudo aqui, para que você possa subir também, lá na sua página. Eu vou aqui na página aqui, pessoal. Se vocês vêm aqui, página de configurações, você vai estar aqui na sua página, normal. Você vai estar aqui na página normal. Do... Do seu produto, ou sua página, sua empresa, qualquer um. Você vai enrolar aqui pra baixo, vai aqui em configurações. Geral. Fica aqui em inglês, você vai traduzir em português. Visibilidade da página. Página publicada. Sempre publicada, pessoal. Você vem aqui em editar, vai estar sempre publicada, ou oculta. Aqui, ó. Toda ela tem que... O meu tá com problema aqui. Toda ela tem que ir com um mudão pro português. Página publicada, página não publicada. Sempre em publicada. Dá uma olhada que costuma dar um bug aí no Facebook aí. E costuma estar errada aí. Aqui, ó. Primeiro, antes de você subir as palavras, você vem aqui, ó. Filtro. Vocês veem aqui. Filtro de profanação. Definido como forte. É o máximo que tem. Você vai editar. Define como forte. É o máximo. Aí você vem aqui. Moderação de página. Tá vendo todas as minhas palavras aqui. Hoje eu subi a quantidade. Você quer se você quiser. Vem aqui a editar. Aí você pode subir um... O piloto por CSV, né? O CSV é arquivo do TXT ou do Word. Tanto faz. Sobra os dois. Ou você dá um Ctrl A aqui, ó. Desse jeito. Ctrl C, né? E vai lá e dá um Ctrl V aqui, ó. Nessa parte. Ela vai aparecer tudo aqui. E você salva suas palavras negativas. Pode ver que tem tudo aqui, ó. Satanás, ódio, odeio, trouxa. Tudo que você pensar já está aqui. Se você quiser acrescentar mais algumas, acrescenta lá no bloco de nota. Que é mais fácil. Ou na paninha do Excel. E traga aqui, ó. Depois você vem aqui em informações da página. Que é importante. Você vai aparecer aqui e vem aqui, ó. Categoria. Aqui, ó. Não está aparecendo para mim em português. Deixa eu botar aqui para ver se vai... Ah, mudou. Beleza. Saúde, beleza. Você coloca aqui, ó. O que você trabalha, sua página trabalha. Se ela não aparecer igual está aqui, ó. Está vendo? Não apareceu. Você coloca em inglês. Aí vai aparecer, né? Um exemplo. Cabelo em inglês. Vem aqui, ó. Em português para inglês. Hair. Então, você vai vir aqui e digita Hair. Aí vai aparecer aqui, ó. Cabeleireiro. Salão de beleza. Manicure. Aparece as palavras correspondentes. A sua página. A sua segmentação. Aí você vai e salva. Aqui. Tem meu e-mail. WhatsApp. Se vocês quiserem mandar mensagem para o WhatsApp. Nosso site aqui do produto. Então, pessoal. A questão principal aqui. Né? Desse assunto aqui. Uma delas. É a questão do... Do... Da... Proteção da sua página. Que é o bloqueio. Da sua página. Que é o famoso. A blindagem da sua página. É a questão da blindagem da sua página. Aí os arquivos, pessoal. Você vai vir aqui no Google. Né? A questão de compartilhamento de arquivo. Você tem que saber fazer compartilhamento de arquivo. Você tem que subir o... Todos os tipos de arquivo. Você tem que subir. Para os seus afiliados. Vídeos. Foto. Headline. Copy que converte. Tudo. Então, nesse caso aqui. Eu vou carregar para vocês. Vai estar na descrição. Essas... Esses dois arquivos aqui. De compartilhamento. É aqui em Drive. Que a gente sabe, pessoal. Que tem muitos arquivos que você não consegue compartilhar por e-mail. Né? Mesmo você... Quando você compacta. Mesmo assim fica chato. Ruim. Aqui não. Aqui você consegue compartilhar todo tipo de arquivo. Depois você vai lá no YouTube. Pesquisa o jogo certo. É um dos meus produtos que eu tenho. Especialização em loterias. Depois vocês pesquisam lá. Então, aqui tem meus arquivos de afiliado. Tá vendo? Eu clico aqui. Você vem aqui nesse... Nesse... Nesse símbolo aqui. Não se preocupe com sua conta. Você pode ter várias coisas. Ele só vai ter acesso em... No link no qual você mandar. Você vem aqui em Mail Drive. Fazer o upload. Né? Você vai lá no... Você vem aqui, ó. Vou carregar esses dois arquivos. Que é os dois arquivos das palavras negativas. Ele já fez o upload aqui dos dois arquivos. Né? Eu posso criar uma pasta. Uma pasta pra eles. Né? Nova pasta. Bota aqui. Palavras negativas, né? Vem cá. Clico nas duas, né? Seleciono as duas. Levo os dois arquivos aqui pra... Página de... Palavras negativas. Então, vem aqui. Seleciona a palavra... A pasta. Palavras negativas. Apareceu aqui já o símbolo. Clico nele. E... Aqui, pessoal. Restrito, né? Você vai colocar pra qualquer pessoa com esse link. Restrito. Você vai ter que cadastrar e-mails aqui. Se for questão de estrito, ninguém foi adicionado. Você vai ter que adicionar. Aqui, a pessoa aqui, ó. Por e-mail. Jogo certo. Aí, tá vendo? Aí você vai acrescentar as pessoas aqui por e-mail. Aí, somente quem tiver esse e-mail que vai ter acesso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qualquer pessoa, né? Que eu vou compartilhar isso aqui pra vocês. Qualquer pessoa que tiver o link aqui. Esse link. Eu vou copiar esse link. Vai tá na descrição. Vai ter acesso a este arquivo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu vou abrir uma aba. Aqui, só uma quantidade de abas que eu tenho anônima. Que são as contas. Na qual a gente... Quando a gente chegar lá nessa parte, eu vou mostrar pra vocês que eu faço esses anúncios. Vou nessa parte aqui. Eu abri uma aba anônima. E vou digitar aqui, ó. Vou digitar aqui aquele link. Pra vocês verem como é que vai aparecer pra vocês. Ah, tá aqui, ó. Apareceu aqui palavras negativas. Tá vendo? Só tem esses dois arquivos. Né? Você pode abrir. Vai abrir eles aqui. Clica em duas vezes nele e vai abrir. E aperta aqui na seta aqui, ó. Pra fazer o download. Para o seu computador. Ou você... Aí você aperta no outro. Aperta nessa seta. E faz... E faça o download para o seu computador. Então é dessa forma que você vai ter. Esse Google Drive. Vocês tem que ter. Pra poder fazer... Criar suas pastas de compartilhamento. Né? Suas pastas nas quais... Você tem que compartilhar seus arquivos. Eu que tenho meus arquivos aqui, ó. Que eu compartilho com meus... Pessoal que me segue lá no jogo certo. E o meu... Material também do... Do meu produto do H4Trainan. E é isso aí, pessoal. É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que... Vocês tenham compreendido. E eu aguardo vocês... No próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo aí. Não deixe de se inscrever no canal. E compartilhe esse canal. Até porque é um conteúdo de... Primeira. Até mais.